Oi, 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 amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, aqui atrás de mim, acho que... Olá! Uh! Deu pra ver. Tem a Marshalls aqui atrás de mim. É a primeira vez que eu estou vindo na loja Marshalls, sim, desde quando começou a quarentena. Estou aqui super equipada, tenho meu álcool em gel, tenho minhas luvas, tenho máscara, vou estar indo lá. Ela abriu, tem acho que duas semanas aqui na minha cidade e eu preciso comprar algumas coisinhas que só tem nessas lojas. Então eu falei, não, hoje o meu marido está em casa de folga, ele está com as crianças enquanto eu venho resolver minhas coisas, tá? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal já pra você não perder os próximos vídeos, que sempre que der, né, quando eu tiver que resolver alguma coisa, eu vou estar gravando pra vocês, que eu sei que vocês adoram esse vídeo de loja, então aqui vai ter sempre, tá bom? Se inscreve e, claro, deixa seu likezinho. Eu amo quando vocês deixam like, porque eu sei que vocês estão gostando do vídeo também, tá? Beijo e vamos lá! Uma dica que eu tava de bater uma perninha lá. Vamos ver como é que tá. Eu tenho um aviso. Acho que tá aberto, normal. Veremos. Esses dias eu tava procurando pras crianças umas galochinhas assim mesmo, sabe? Ó, tá 12 dólares, porque às vezes a gente sai e elas... Agora tá nessa época de chuva também, tá? Verão e tal, mas chove pra caramba, sabe? Olha que lindinha essa da Carters. 12 dólares, estão todas lindas. Gente, tá tudo, tudo em etiqueta vermelha. 20 dólares tênis. Olha isso. Tudo, tudo em etiqueta vermelha. 32 dólares. Olha esse tênis aqui. 32. Muita coisa. Ó, em toda loja tá pedindo pra manter a distância, né, social. Então, temos que ficar sempre... Tem que ficar de olho nisso, pra não ficar aqui esbarrando em ninguém. Ó, mas tem paleta da Too Faced de 14,99. Pelo que eu tô vendo, ó, até que tá tendo umas coisinhas. Com certeza, no dia que abri, eu tava lotado. Mas aí eu não vim, né, porque não deu pra eu vir mesmo. Eu tava... Eu tô evitando. Eu tô evitando de sair, assim, sempre. Então, só quando dá mesmo, que eu tenho que resolver alguma coisa. No caso, hoje eu tive que sair pra ir ao mercado. Eu passei aqui. Olha um... Ai, que lindo. É um iluminador da Cat Bondi. Deixa eu ver quanto é que tá esse, gente. 4,99. Nossa, tá baratinho. A vontade de levar. Só que esse é um tom, tipo, tá vendo que ele é meio amarelo? Que ele é meio dourado. Eu não acho que combina muito com o meu tom de pele. Agora, pra pele morena e negra, a gente fica maravilhoso. Divo. Esse tom aqui de iluminador. Lindo, lindo, lindo. Ah, tem um outro aqui. Um tom mais rosadinho. Ó, uns tons meio, entendeu? Verdinho. Ó, paletinha da Elf também. De iluminadores. Que é isso da NYX aqui, gente? Um blush. Eu acho que esse aqui é daqueles de paleta magnética, sabe? Não sei. Tem que dar uma lida ali. Tô chutando. Ó, tem o batom to face de 5,99. Olha as bolsas aqui. Eu virei aqui pro lado. Aí eu tô olhando que tá toda a etiqueta vermelha. Oi! 28 dólares essa, ó. Bem bonita. Essa aqui tá 24 dólares. 24 dólares essa aqui também. Vou dar uma olhadinha do outro lado ali. Na net, não sei o que lá. 24 dólares. É bom, né? Chegar na loja da etiqueta vermelha. Olha essas bolsinhas. Que lindas! Eu acho tão bonitinha. 20 dólares. Olha que coisa mais linda. Apaixonada é o que eu tô, gente. Tem alarme nas bolsas. Ui! Muito linda. Gente, olha que lindas essas bolsas. Que perfeitas. 34,99. Nossa, eu amei. Que lindas. Eu tenho uma bolsa igualzinha a essa. 28 dólares. Igual, mesma coisa. Tem uma dessa. Geralmente quando eu vou pra um clube, pra uma parte assim, eu levo ela. Cabe tanta coisa. Ela tem três, ó. Cadê? Ó, tá vendo? Ela tem três espaços. Ó, tá vendo a divisória? Ela é ótima. Cabe muita coisa. Os sapatos. Ai, aqui acho que é o tamanho maior. Que é o 10. Mais um. 27 dólares. Deixa eu ver o tênis. Um fila. 18 dólares. Deixa eu ver se é adidas. 32 esse. Ai, que bonito. Bem bonito. Bonitão. Ó, esse fila é aquele, ó. Tá de 27. Vem pra cá. Ah, olha pra criança. Que bonitinho. 18 dólares. A botinha da Michael Kors. Que fofa. Umas coisinhas, assim. Muita coisinha em promoção. Essa aqui, tipo sapatilhinha de bailarina. Essa aqui tá 10. Ah, isso também tá 10, ó. Que legal. Linchinha. Mas, às vezes, o sapato da Michael Kors, ele as apertam, sabe? Essas linhas que eu falei que eu queria, ó. 20 dólares. Todos os modelos. Que lindas. Todas lindas. Essa aqui parece aquele modelo. A estampa. Igual aquele que eu falei que tá bem bonita. Das três. Que tá essas meinhas aqui. Eu amo essas meias com tênis. Dessas, ó. Gente. Fica super confortável. Ela não aparece, sabe? 5,99. Essa é da Calvin Klein. Vem três. Ou, é, três. Acho que são três pares de vocês. Já me mandaram mensagens falando desse... Dessa marca aqui, ó. Originals. Que vocês falam que ela é muito boa. E deve ser mesmo. Eu vejo ela sempre na loja Ulta, sabe? Bem interessante. Olha que legal. Sabonete natural. 5,99 em três barrinhas. Eu gosto desses sabonetes assim, sabe? Tipo artesanal. Gente, eu adoro sabonetes assim. Olha, tem as caixinhas aqui. Ó. Eu achei que ia ter mais coisa. Mas eu acho que é porque eles abriam já tem uns dias. Gente, com certeza essa loja deve ter lotado. O pessoal deve ter comprado tanta coisa. Mas tem muita coisa em promoção. Muita coisa com preço bom. Secador. 16,99. Muita coisa mesmo. Muitos tipos de babyliss. Ó. Todo tipo de babyliss. Chapinha secada. Hoje me mandou esse... Esse creme aqui pro corpo. Um hidratante, né? Eu tô passando na Chloe. Gente, ele é maravilhoso. Pra quem tem pele mais seca, mais sensível. Muito bom. Deixa eu ver quanto é que tá. Ele tá até nessa embalagem lacrada. Vinte dólares um desse aqui. Ele é ótimo. Tem uns creminhos aqui. Bom que só. Adoro esses creminhos de pele daqui. Tem tônico. Pro rosto. Perfume também. Não tá tendo tantos. Esse aqui até mais. Não tá tendo tantos. Perfume. Ó um Viva La Juice bem pequenininho. Que bonitinho. Eu tenho esse do grande. Vinte dólares. Eu dei a sorte de comprar por cinquenta do grande. Que ainda veio com hidratante e um gel de banho. Maravilhoso. Mas também foi numa promoção. Eu peguei na... Eu ia comprar aqui. Só que o daqui tava quebrado. Tipo, na hora que eu fui passar no caixa. Eu pedi pra ver. E tava seco o perfume. Aí eu comprei lá na Burlington. Veio perfeito. Vinte e quatro e noventa e nove. Esse. Aí tem esses perfuminhos. Ó um Big Sugar pequenininho, gente. Que bonito. Ó o tamaninho. Tá vendo? Eu tenho o dele grande. Doze e noventa e nove. Que bonitinho. Muito fofo. Encontrei esse aqui da Michael Kwanza. Ele é bem grande. Deixa eu ver qual que é o nome dele. Tchum. Não sei. Trinta e seis e noventa e nove. Gente, muita coisa com etiqueta vermelha mesmo. Mas muita coisa vazia, ó. Algumas prateleiras. Como é que estão? Ó. Chocada. Eu acho que eles vão reclamar o estoque. É porque tinha muita coisa parada. Ah, essa parte aqui é legal. É. Tudo é etiqueta vermelha nessa parte aqui. Mesmo hoje. Olha só. É etiqueta vermelha em cima de etiqueta vermelha, sabe? Aí tem coisa pra caramba. Olha que pratos lindos. Ó. E tem várias coisinhas, assim, de louça. Sabe pra quem gosta? Várias coisinhas. Xícaras. Que eu acho lindas também. Essas pipocas aqui, ó. Artesanais. É uma delícia. Dois e cinquenta. Ó. Sal rosa com triturador. Eu não gosto desse que vem com triturador. Porque, gente, daqui que estranho tritura. Que tu salga a comida, a comida já ficou pronta. Ai, eu não tenho paciência. Olha que bonitinho. Isso aqui é legal pra você colocar temperos, ó. Muito fofinho, né? Deixa eu ver quanto é que tá. Preço desse. Ah, tá aqui, ó. Vinte dólares. Que legal. Minha mãe veio pra cá. Ela ficou impressionada com as minhas panelas. As minhas louças. E olha que eu compro todas essas lojas e tal. Ela disse que a qualidade é muito boa. E realmente, gente, qualquer panela dessa que você pega aqui, dificilmente você pega uma coisa que não presta, sabe? Tudo a qualidade é muito boa. Essas frigideiras são bem antiaderentes, assim. Não grudam. Aquela que eu comprei, que não gruda nada. É tipo essa aqui, ó. Gente, não gruda nada. Perfeita. Perfeita. Uma quadradinha, sabe? Essa aqui parece que é pesada. Olha, nossa, que peso. É tipo ferro mesmo, sabe? Bem pesadinha. Que linda. Deixa eu ver quanto é que tá. Nossa, não é pesada. R$5,99. Ai, que linda essa, gente. Olha. Olha o cabo dela, que perfeita. Ah, não. Essa é linda. É do Master Class. Deixa eu ver quanto é que tá. R$10,00. R$9,99. RSS. Aquela partezinha, gente. Guloseimas. Chegamos. Só tem coisa gostosa. Ó, tem as torradinhas. Essa daqui vem com... Como é que é o nome? Meu Deus. Coentro? Não, não é coentro. Esqueci o nome. E alho. 6 por 80 calorias. 6 torradinhas. Os biscoitinhos acluíram nesse biscoito. Esses cookies assim, eu só lembro dela, que ela gosta tanto de cookie. Vamos ver pra cá? Vamos ver quanto é que tá. Olha o tamanho dessa caixa de Toblerone, gente. É gigantesca. Deixa eu ver. R$5,49. Tô em mão muito, Toblerone. Que lindo. Usei um monte de caixinha de balinha de caramelo. Nossa, quanto é que tá? Isso aqui pra uma festinha, ó. Já tá pronto. Pronto pra você pegar uma lembrancinha, ó. R$12,99. Sabe? Olha que lindo, gente. Um baleiro. Que gracinha da Jelly Belly. Ai, que fofo. Que é dos feijões mágicos, sabe? Um mega pacotão de gummy, de ursinho. Muita coisinha aqui, ó. Muita coisinha. Cranberries. Aqui é cherries. Cadê o cranberries? Amêndoas. Pêssego. Balinha de caramelo. Essas balinhas de caramelo que são uma delícia. Essas. Enfim, muita coisa. Eu gosto daqui, sabe o quê? Dos pacotes de granola daqui, sabe? Às vezes tem uns pacotões aqui de granola que é uma delícia. Olha isso aqui, balinha de arroz. Que legal. Ou balinha de arroz. É, biscoitinho de arroz. Só que esse daqui vem com amêndo. Essas coisas. Três e noventa e nove. É uma barra setenta calorias, né? Não é muito, assim. Eu compro o outro de arroz a trinta e cinco calorias. Ah, aqui, ó. Tô vendo? Um pacotinho de frutas ressecadinhas e tal. Ó, essa aqui que vem, ó. Cranberries. Noz pecan, blueberries, chocolate meio amargo, passas. Aqui também, ó. Castanha de caju, abacaxi, mamão, cranberries. Amendoim, amêndoas e passas. Esse aqui vem até um que vem pistache. Essa parte aqui, ó. Mais especiarias. Sal rosa. Todos pra triturar. Eu queria muito ter encontrado aqui o... Ah, achei um pacote, ó. Acho que eu vou levar esse. Ah, não, ó. Tá inteiro, não. Eu queria pacote de sal rosa triturado. Não vai ter pelo jeito, ó. Cote de geleia. Água de coco. R$2,49. As multivitaminas. Esse aqui é sempre bom. Eu tomo multivitaminas lá em casa. Essa tá R$10. Deixa eu ver esse aqui. Melatonina. E as cápsulas também, ó. Tem bem poucas. Tem algum de chá verde. Mais uma maioria. Que legal. Café de tudo que é lugar. Guatemala, Brasil, Colômbia, México, Costa Rica. Olha que massa. A parte de criança tá sempre cheia. Porque a gente não traz criança. Então não gasta com coisa de criança. A Camila tá que me pede um tal de Pups Surprise, gente. Que é tipo um brinquedo que você abre. Acho que vem slime. Uma coisa assim. E... Já faz tempo. Ela tá me pedindo tempo. Mas a gente nunca encontrou, sabe? Eu já vi. Uma vez no Walmart. Mas hoje em dia eu nunca mais encontrei. Mas, nossa, eu entendo muito brinquedo. Esses são legais, né? Que vem tinta. A criança vai customizar as coisas. Bem legal. E na parte que eu queria. Roupinha também, ó. R$6. Olha só. Um conjuntinho lindo. Essa era R$12,99. Tá R$10 o vestidinho. Nossa. Dá uma olhada. Tem um conjuntinho. Dois anos. Quatro. Eu compro para as crianças R$10,06. Ó. Esse aqui, cinco anos. É um vestido lindo. Mas eu quero mais uma coisinha dia a dia pra elas, sabe? Aqui, ó. Cinco anos. Vamos ver o que é que tem nos cinco anos. Casaco eu não vou comprar. Porque a gente tá na época de calor, né? Eu quero coisinha de calor. Ai, gente. O pessoal já veio aqui e fez o limpa. Muita coisa de queto vermelho. A maioria. Mas... Quem veio, veio. Agora já não tá tão legal. Não sei como é que tá na Burlington, né? Quero ir lá depois. Que a Burlington... Ah, pelo menos aqui de perto de casa. Tem gente que fala que não gosta muito da Burlington. Mas aqui de perto, gente, lá tem muita coisa. Ela é maravilhosa. Na verdade, eu gosto mais dela do que essa aqui, inclusive. Porque lá tem muito mais coisa. Geralmente, né? Quando eu vou lá. Ah, mas tá tendo muita coisinha. Meu Deus, roupinha de neném. Que lindo. Tem que pensar que perde tão rápido, né? Criança cresce tão rápido, meu Deus. Ai, que linda. Essa blusa de frio masculina. 15 dólares. Acho que é de um time. É. Tanto ela, quanto essa daqui também, de basquete. Deixa eu ver quanto é que tá essa. Essa aqui, ela era 75. Todas elas, geralmente, são caras. E eles vendem aqui bem mais em conta. Nossa, essa aqui de trás tá 10 dólares, gente. 10 dólares. Não dá pra acreditar. Essa daqui... Gente... Ela era 75. Ela tá 7,50. Como assim? Não, gente. Não é possível. Essa aqui tá 15. Tô chocada. Como assim, cara? Porque blusa de frio é uma coisa que dá pra você comprar agora e guardar. Porque na época do frio mesmo, elas vão tá caras. 13,99 essa da Tomy, ó. Gente, eu tô chocada com prestar essas blusas. Meu Deus do céu. Não quero nem lembrar a parte feminina. Não, mentira. Eu vou dar uma olhadinha, porque eu não dou conta. Mas, assim, chocada com os preços. Como assim? Gente, olhando aqui, o Itaco compensando muito, muito mesmo. É roupa. 15 dólares. Essas casacas, eles não são caríssimas, sabe? Ó, 15. Mas, assim, tá muito barato. Tipo, muito barato. Olha esse da fila. 12 dólares. Meu Deus. Como eu tô chocada. A roupa tá muito barata, gente. Surreal. Barato demais. Barato demais. Como que pode? Tudo que é etiqueta vermelha. Olha isso. Tudo, gente. Tudo que é o pack tem etiqueta vermelha. 15 dólares. Ai, que legal. 15 dólares. Cheguei na parte feminina. Ai, que bonitinho. 12 dólares. A blusa dos Beatles. Quanto? Ó, eu quero. Preciso de roupa? Não, não. Vou levar por isso, tá? Mas... Ai, meu Deus. Que tentação. Tudo em conta. Gente, ó. Olha as etiquetas. Tudo em etiqueta vermelha. Como assim? 12 dólares. Nossa, tá bom demais pra comprar roupa. Caramba, tô chocada. 12 dólares. Vocês sabiam que tem gente que compra e revende na internet? Tipo, no Amazon, no Ebay. Tem gente que compra, tipo, aquelas roupas de marca e revende mais caro. É, né, gente? Tem gente que faz isso. Vem, compra um monte de coisa e sai pra revender. Enfim, tem de tudo. Essa calça que é diferente. Tem de tudo, de tudo. Pra finalizar, vamos ver algumas roupinhas de academia. Ó, R$24,99. Casaco assim da Adidas. Era R$45,00. Esses não estão em etiqueta vermelha, tá vendo? São poucas azararas aqui que eu tô olhando que não tem etiqueta vermelha. A maioria tem. Deixa eu ver esse daqui. É uma blusa. Não sei. Tem umas coisinhas. Essa, esse textinho é tão gostoso. Essa época, quando tá épocazinha assim, quando tá numa época assim com um pouquinho frio, você quer correr, sabe? R$20,00, ó. Ele esquenta e também não esquenta tanto, sabe? Mas assim, dá pra proteger um pouquinho. Ó, as blusinhas da Adidas. Ai, que linda essa da Puma, gente. Branca. R$30,00. R$30,00. Que linda. Eu amei essa. Eu amei essa. Bem bonita. Gente, ó, então é isso. Eu já estou indo pra minha casa. Eu queria, na verdade, mesmo as coisas de cozinha. Vocês viram que eu não encontrei. Tá bem vazio. Inclusive, até assustei. Porque eu nunca vi isso aqui assim. Mas acho que é porque o povo comprou tanta coisa, gente. Tanta coisa que ficou assim, ó. Olha ali. Como é que tá as coisas de cozinha? Não tem nada. Mas eu vou depois na Burlington, tá? E aí quando eu for na Burlington eu vou gravar pra vocês também, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo. Tem uma bolinha aqui que tem meu rosto. Pois é. Se inscrevam aí, tá? Também deixa o seu likezinho, isso é muito importante. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau.